Música Eu acho que a gente fez a lição de casa, bem feita, ganhou em casa com propriedade A gente podia ter tido até feito um restaurante mais amplo Mas isso mostra que a gente ainda tem coisa pra coger, não tem nada a ganhar A gente vai ter que jogar muita bola em Santa Catarina Pra cumprir esse objetivo no final, quer ganhar, quer trazer esse título Pra esse torcedor maravilhoso que veio, que fez a sua parte lindamente, belíssimamente E que deixou todo mundo aqui emocionado É muito gratificante poder fazer um gol na final, na primeira final Espero poder fazer lá também, que seja da vitória Nós sabíamos que mesmo em casa seria um jogo muito difícil O Leoz é um grande time que todo mundo conhece E era muito importante a gente sair com essa pequena vantagem Então a gente trabalhou bastante nisso, nos outros pontos fortes e nos pontos fracos dela Então, trabalhamos muito, pensamos muito Graças a Deus deu tudo certo, saímos com essa pequena vantagem Mas tudo se resolve lá Se não repetirmos um bom jogo aqui, não vai adiantar de nada Então, seguir trabalhando pra que a gente acerte o que a gente errou hoje e que dê tudo certo Eu acredito que vai ser outro jogão, pra quem for prestigiar lá em Lages Não vai se arrepender de pagar o ingresso de ir lá, porque com certeza vai ser um jogão Eu acho que a mesma garra, união que nós viemos hoje Nós vamos lá em dobro, mais forte ainda, pra conquistar essa vitória E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri